Olá meu povo, bom dia, bonjour, espero que vocês sejam bem. Hoje é 1º de maio e eu decidi vir fazer esse vídeo especial dia do trabalho. É um vídeo muito importante, eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que estão aqui na França ou que estão chegando. Então fique atento aí e vamos para o conteúdo. Gente, eu vou fazer um resumo da história do início, de como eu comecei a procurar trabalhos, como foi, as dificuldades, para vocês entenderem. E logo após eu vou falar no que eu trabalho, de como eu consegui hoje estar sempre trabalhando e sair do desemprego de antes aqui na França. No início, quando eu comecei a procurar trabalhos, tinha muitas dificuldades. Primeiro, meu filho era pequeno e não teve plástico na creche. Quando meu filho completou 3 anos, ele teve plástico na escola. A partir de 3 anos, você pode colocar a criança na escola. E foi aí que eu comecei a minha saga em busca de trabalho, em busca de emprego. E aí eu comecei a mandar currículos, entrei em vários sites, fiz várias entrevistas. Mas assim, não dava certo, eu não conseguia, não sei porquê. Talvez era sorte. E aí, foram assim, mais de um ano. Meu filho entrou com 3 anos na escola. Então, foi assim, praticamente um ano em busca de trabalhos e nada, e nada. Um belo dia, uma amiga francesa me falou de um site, que é o Indeda. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Que tem várias ofertas de trabalhos. E aí, eu fui nesse site, comecei a procurar. E aí, nessa procura, eu vi uma oferta de trabalho falando interrime. Um som de interrime. E aí, eu fui, olhei a descrição, achei assim até legal. E fui e me candidatei. Aí, alguns dias depois, a empresa me ligou. E aí, ela me perguntou, você tem experiência em bancos? Aí, eu falei, sim, eu já trabalhei em bancos no Brasil. Então, ela falou, a gente tem uma vaga para trabalhar numa empresa, que é uma filial de um banco. É uma grande empresa, que tem algumas filiais. E aí, eu fui, fiz um cadastro nessa empresa, marcou um rendezvous e tudo. Falei das minhas experiências no Brasil, como eu trabalhei em bancos. E aí, pronto. Aqui, como eu era um trabalho de escritório, eu não falei que aqui eu trabalhava de limpeza, de cuidar de babá. Mas, assim, hoje eu já falo. Quando eu vou fazer entrevista, as pessoas me perguntam, ah, no início, como você trabalhou aqui? Eu falei, ah, eu cuidava de criança, fazia limpeza. E, na verdade, eles ficam assim, nossa, você é corajosa e tal, sai do seu país. Você não vai perder a vaga em falar isso. Mas, no início, quando eu fui contratada, eu não falei. Porque o trabalho era para escritório. Então, não tinha como você falar. Eu cheguei aqui, trabalhava. Mas, hoje, como eu já fiz várias, já fiz algumas experiências trabalhando, eu já falo já. E isso é bem visto para as pessoas aqui, né? Eu falo porque, para mim, foi um orgulho, assim. Eu cheguei, ralei muito aqui, né? Para chegar onde eu estou aqui. Hoje, eu não trabalho mais na área da limpeza. E eu vou fazer até um vídeo sobre isso para vocês. De como eu parei de fazer limpeza, cuidar de criança, para hoje estar trabalhando já na área administrativa, né? E aí, quando eu fiz a entrevista com a agência da anterrime, eu vou explicar para vocês o que é uma agência da anterrime. A agência da anterrime, gente, é uma empresa que é como se fosse uma prestadora de serviço. Ela te contrata para você trabalhar em outra empresa. Porque aqui existe o trabalho CDI. O CDI é tipo um trabalho para a vida inteira. Você entra, você fica lá até você aposentar se você quiser. Você pode pedir, você só sai se você pedir demissão. E o anterrime, você trabalha de contrato. Você pode trabalhar três meses, seis meses. O contrato vai de três meses a dezoito meses. E aí, quando você sai, você tem seus tempos de casa, você tem suas pernas, você tem tudo. O que é mais legal no anterrime, gente, é que você nunca fica sem trabalhos. Depois que eu conheci o anterrime, eu nunca mais, assim, fiquei sem trabalhos. Antes eu vivia na dificuldade. Mas, graças a Deus, eu encontrei esse tipo de trabalho que eu gosto muito. E que te permite, assim, de parar um pouco. Como eu faço, eu trabalho um ano. Você escolhe trabalhar três, seis, um ano, dezoito meses. E aí, quando você para, você entra no segundo desemprego também. Porque dá o direito ao segundo desemprego. E aí, pronto. Tipo, eu entro no segundo desemprego um, dois meses, três meses no máximo. Aí, eu vou ver minha família um mês. E aí, quando eu volto, eu já ligo pra minha agência. Existem várias agências. Você pode se inscrever em várias agências. Por enquanto, eu tenho a minha agência. E que, quando eu volto, eu paro de trabalhar. Eu volto, aí eu ligo pra minha agência. Ah, você tem algum trabalho pra mim? Ou, se não, automaticamente ela me liga. Leila, eu tenho um trabalho pra você e tal. E é muito bom, gente. Porque você vai tendo experiência de um lado pra outro. E melhora o seu francês. Depois que eu comecei a trabalhar, melhorei muito o meu francês e escrita. Essa experiência que eu tô hoje, eu tenho que escrever muito em francês. Eu vou deixar aqui escrito o link da Anterrime. O nome certinho. Pra você estar indo, começar a olhar. A buscar se inscrever. Bom, eu esqueci de falar uma coisa também. O trabalho que você vai fazer vai depender do seu diploma. Por exemplo, eu fiz três anos de técnica de administração no Brasil. E aí eu cheguei aqui e traduzi o meu diploma pro francês. E porque a empresa Anterrime, ela pede os seus diplomas. Tudo que você fez. Se você fez curso de francês. Aqui o meu diploma foi traduzido pro bac plus deux. Que é como se fosse o seu segundo grau. Mais dois anos superiores. E aí eu trabalho já com esse nível aí. Quanto mais você tem um nível alto, você vai ter um trabalho bom. Tanto no Anterrime como em outros contratos também. Gente, eu quis trazer esse vídeo pra você falando do que eu trabalho hoje. Por quê? Porque é um trabalho que sempre tem. Quando você entra numa agência, você faz um bom trabalho. Ele sempre vai te chamar. Então você nunca vai ficar desempregada. E eu quis lá falar pra vocês porque eu não conhecia antes. E se eu tivesse conhecido o Anterrime antes, eu não teria passado tanta dificuldade financeira como eu passei no passado. E eu vim estar trazendo esse vídeo realmente pra ajudar quem tá aqui, quem tá procurando trabalho, quem tá chegando. Que assim vocês não vão estar passando essa dificuldade que eu passei no passado, né? De procurar trabalhos, de não conseguir. E Anterrime é o meio mais fácil de entrar no mundo do trabalho e aprender muitas coisas. Melhorar seu francês e melhorar sua escrita. Então olha só, não deixe de compartilhar esse vídeo porque é um vídeo muito importante. É realmente pra estar trazendo pra vocês, pra estar agregando na vida de vocês nesse mundo do trabalho. Então não deixe de compartilhar e enviar pro seu amigo que está procurando trabalho. Pra aquela mamãe como eu que tá com dificuldades. Vamos ajudar nossos conterrâneos brasileiros, latinos, estrangeiros pelo Brasil. Porque eu sei que vida de estrangeiro é muito difícil. Eu quero estar compartilhando essa experiência com vocês. Pra realmente estar ajudando vocês. E que eu espero que muitas pessoas que estão aqui possam arrumar trabalho. Possam ter uma vida melhor. Possam ter uma vida financeira melhor. Sair do seu país e vir pra outro país. São muitas dificuldades que a gente passa. Mas eu quero estar passando um pouquinho pra vocês. O que eu posso estar ajudando a vocês. Tanto no trabalho, tanto de dicas. O que eu puder ajudar aqui com as minhas experiências através dos meus vídeos. Eu quero fazer. Eu vou estar deixando aqui os links de plataforma de busca de trabalhos. E é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. De comentar. Dar um like. Falar da experiência de vocês aí. Me falem aí gente. Como foi a experiência de vocês. Vocês já passaram dificuldades? Pra quem mora fora do Brasil. Comentei que eu gostaria muito de ler e de saber a experiência de vocês. Que é muito importante, né? Pra muitas pessoas que estão me procurando trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi feito com muito amor e carinho por esse dia do trabalho. Um grande abraço pra vocês. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.